boa tarde fiel chegamos um pouco tarde mas chegamos é onde os portugueses tiraram o sarro da nossa cara e eu caí no golpe dos portugueses né da história do benfica que trollada que eu também que vacilo mas parece né que a brincadeira parece que resultou em algo bom será que foi um presságio a brincadeira portuguesa pode se tornar uma realidade brasileira se inscreva no canal deixe seu comentário seu like sua opinião e vamos falar né dessa notícia que estourou ontem aí Chico Lange trouxe confirmado por vários jornalistas aí que o Ronaldo fenômeno o fenômeno tanto fez por nós em campo né jogando bola marcou gols importantes campeão da Copa do Brasil campeão paulista um monstro de jogador um dos maiores centroavantes da história do planeta que já declarou carinho e gratidão que tem pelo Corinthians pode estar nos ajudando de uma forma assim indireta ou melhor diretamente né todos sabem que Ronaldo comprou o Cruzeiro ele agora é o sócio majoritário do Cruzeiro SA Cruzeiro que se virou clube empresa até aí novidade nenhuma só que o Ronaldo ele está com uma concepção de trabalho que ele quer um treinador novo que ele julga que possa vir ter espaço para crescimento né desenvolver o treinador e aí fiel que entra o Corinthians e aí que o nosso Papai Noel pode chegar com um baita presente hein será que são dois presentes de Minas será será fala-se que o Diego Costa está até querendo pagar a multa do próprio bolso para reincidir com o Cruzeiro para vir para jogar no Corinthians não tenho como confirmar isso mas é o que está rodando nas redes sociais eu não vou falar que é porque ninguém me confirmou ainda se alguém me confirmar eu vou é até então não posso dizer nada mas é o que está se dizendo por aí e aí crianças que entra a situação mais é acho que mais avassaladora que pode vir de Minas Gerais Ronaldo Fenômeno segundo Chico Lange já trouxe e confirmado por outros jornalistas está interessado em levar Silvinho é gente Silvinho para o Cruzeiro aí eu quero ouvir um amém aí eu quero ouvir festa porque se o Silvinho sair e não ir para lugar nenhum já estou feliz se ele sair porque recebeu uma proposta eu fico mais feliz ainda que eu vou imaginar que o Ronaldo realmente perdeu a ação noção de juízo né é comprar o Cruzeiro a situação que o Cruzeiro está aí levar Silvinho de treinador olha esse aposta é aposta alta hein eu acho que os jogos de pôquer do Ronaldo está aprendendo a blefar muito e aí Silvinho e aí Silvinho Blau Blau no Cruzeiro vai lá Blau Blau ajuda nós seria a melhor substituição que o Blau Blau iria fazer pelo Corinthians a melhor troca que ele ia fazer pelo Corinthians a melhor substituição que o Blau Blau pode fazer pelo Corinthians ele se substituir sai Blau Blau e entra alguém e Blau Blau sai Lucha e entra Blau Blau no Cruzeiro seria uma festa né da Fiel é torcida não acredita não sabe está todo mundo apoiando o time claro vamos sempre apoiar mas não com aquela convicção puta vai dar certo porque o Silvinho está à frente né é quando você tem um treinador que mais de 95% da torcida para não falar 99% é contra a permanência desse cidadão a tendência que a coisa não ande né eu não acredito que 99% esteja errado ah Marcão nem sempre a maioria tem razão maioria é uma coisa na totalidade é outra se fosse 70 a 30, 60 a 40, 58 a 42 eu não falo não a maioria mas nem sempre a maioria tem razão mas 99,9% de 40 milhões de torcedores se você tiver mil torcedores 4 mil torcedores eu vou ser assim eufórico eu vou ser um cara é otimista no mundo não tem 4 mil corintianos que apoiam o Silvinho de 40 milhões isso incluindo diretor, presidente diretor de futebol família, filho, avô, pai dele todo mundo pode incluir aí também se não não dá os 4 mil não tá então assim é se realmente se efetivar essa proposta pô Silvinho vai lá pro Cruzeiro vai iniciar um projeto lá sabe você vai começar pegando times mais fracos né de repente vai ser legal pra você o Ronaldo é seu amigo vai te ensinar muita coisa deixa o Corinthians a Libertadores o Corinthians é demais pro seu quintal não dá pra você deixa o Corinthians livre deixa o Corinthians leve deixa o Corinthians solto salve o Corinthians de você mesmo de si próprio lembre-se que um dia o Corinthians te abriu as portas pro mundo e agora chegou a sua vez de livrar o Corinthians do mal né e abrir as portas do Corinthians pra que chegue alguém e recoloque o Corinthians no topo do mundo e essa pessoa infelizmente não é você né não adianta trazer Paulinho ficar aguardando a situação do Cavani ou se vai chegar Diego Costa consultar Soares trazer sabe Juliano Renato William Guedes não adianta com o Silvinho à frente nenhum grande jogador vai respeitar o Silvinho desculpa não vai não vai dar moral pra ele né então ele vai estragar o que o Duílio tá fazendo de bom e se o Duílio mantiver né os plenos poderes ao Roberto de Andrade e mantiver Silvinho no comando ele está estragando seus próprios planos né e aí pode também perder uma grande possibilidade porque o parceiro que é um time forte que é um time competitivo que é uma equipe jogando de forma competitiva e não será com o Silvinho que isso irá ocorrer né mais claro do que a água mais rápido mais sabe nítido que um vento que o Silvinho não é treinador pro Corinthians então Ronaldo pode nos dar um dos maiores presentes de nossas vidas Ronaldo pode estar prestes a marcar o seu maior o seu melhor o mais belo gol pelo Corinthians ao levar o Silvinho embora então Silvinho prepara as malas vê quanto tá a passagem vai lá vai pra BH vai ser feliz lá fenômeno obrigado leve mesmo não quer levar os dois também emprestados então os dois pra levar emprestado também viu já que você tá levando o Silvinho nós vamos emprestar pra você o Jô e o Fábio Santos pra dar experiência pro seu time sabe quer levar o tio também que na senhora já jogou aí também já leva também tá certo e assim ó tá tudo certo o importante é que nós vamos ser felizes tá ok por falar em ser feliz aí você tem noção de como o time do Corinthians é inflacionado a folha de pagamento do clube o time árabe que estava disposto ou estaria disposto a contratar Gabriel recuou sabe por quê? devido aos altos salários do volante quando os árabes ouviram do procurador do jogador qual é o salário dele no Corinthians os caras correram acharam um absurdo o que o Gabriel ganha e o Corinthians não tem intenção pelo menos o que tá se dizendo no momento de renovar com o Gabriel que deve ser a última temporada do volante pelo Corinthians aos 29 anos tá não dá pra renovar com o Gabriel gente desculpa né se renovar com o Gabriel tá dando um tiro no pé se nem os árabes que tem um caminhão de dinheiro quando vira o valor correu precisa dizer mais alguma coisa eu acho que não né então é isso aí fiel essa informação da tarde estamos aguardando aí se surge alguma informação de Edson Cavani de Luiz Soares ou de Diego Costa né quem será o nove quem será já tem gente falando pra mim que aposta em um novo centroavante só dia 10 não seria nenhum dos três passou pela seleção tem no máximo 28 anos foi a única pista que me deram vamos aguardar legal e é isso aí se inscreva no canal deixe seu comentário seu like live hoje às sete horas da noite e depois a live às onze e vinte da noite tá ok pra falar muito de Corinthians tamo junto sempre vai Corinthians valeu fiel